Pantanal. Madeleine está experimentando novos sentimentos desde que conheceu Zé Leôncio. Então você tá... tá mesmo apaixonada por ele, como eu nunca tive por nada na minha vida inteira. Mas ela não foi a única que se encantou com o peão. Você conheceu muitas mulheres, mas você não conheceu todas. O que vocês estão fazendo aqui? Hoje, Pantanal. Pantanal.